Música São centenas os voluntários que abdicaram do dia de Natal e do habitual Boxing Day australiano para ajudarem nos trabalhos de combate às chamas e limpeza das florestas. No dia 25, mais de 1.400 operacionais estavam no terreno. Na manhã desta quinta-feira, 77 incêndios mantinham-se ativos no país. Principalmente na zona de Nova Galos do Sul, 30 ainda por controlar. A chuva que se fez sentir nos últimos dias no leste do país ajudou ao trabalho dos bombeiros, mas não foi suficiente para acalmar os principais focos de incêndio, numa altura em que os bombeiros preparam-se para enfrentar condições de extremas nos próximos dias. As autoridades deixam alerta à população. É esperado que as temperaturas ultrapassem os 40 graus centígrados, ao mesmo tempo que o vento e tempo seco aumentam os receios de que a situação piore novamente. Os incêndios na Austrália, que devastam o território desde setembro, já mataram nove pessoas. Mais de 950 casas foram destruídas. E mais de 3 milhões de hectares de mato e floresta foram devastados.